Que tal transformar um panetone comum desses de supermercado em um trufado bem saboroso? É fácil e barato de fazer em casa. A primeira receita é de brigadeiro gourmet de maracujá. Anota aí! Leva uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco, meia colher de manteiga ou margarina e 40 ml de suco concentrado de maracujá. Nós vamos reunir leite moça e a manteiga. E o maracujá. Com os ingredientes no fogo, é preciso ter paciência. Saiba que você vai perder aqui pelo menos uns 15 minutos mexendo, até que ele chegue no ponto de começar a soltar. Quando ele ficar nessa textura, é hora de desligar o fogo e acrescentar o chocolate branco. Aí é só mexer até derreter por completo e deixar esfriar. Para trufar, basta escolher o panetone. Esse é de frutas. Corta o miolo e separa a tampa, raspa um pouco dos cantos para dar mais espaço, e é só rechear com a trufa e fechar. Se for para presente, é só fazer uma embalagem temática. Para quem é chocólatra, tem a opção com ganache. Leva 200 gramas de chocolate meio amargo, 75 gramas de creme de leite e 20 ml de licor. Isso aqui nós vamos levar ao micro-ondas por 30 segundos inicialmente. Vamos mexer, tira, mexe para esse calor aquecer, movimentar esse chocolate e ajudar ele a derreter e levar mais um pouquinho, porque normalmente ele precisa de mais tempo. 30 em 30 segundos, 20 segundos, é assim vai. Depois de ir ao micro-ondas, quantas vezes for preciso, fica bem brilhoso. Aí é só acrescentar o licor, que pode ser substituído. O amarula pode ser substituído por qualquer outro saborizante. Pode ser uma essência de baunilha, uma essência de nozes, de avelã. Depois de pronto, vai para a geladeira por três horas. Depois bate na batedeira até ficar com essa consistência. Para trufar é a mesma coisa, corta o miolo e recheia. Para ficar ainda melhor, pode decorar com o que quiser. Aqui foi com chocolate derretido. No final é só caprichar na apresentação. Panetones prontos agora, ou para servir em casa, no jantar, na ceia de Natal, ou para dar de presente no final de tudo. Vale muito a pena para o bolso e também pelo prazer de produzir e deixar pronto no final. Vale, vale muito a pena, porque você vai presentear com panetone trufado por um custo de aproximadamente R$ 35,00, R$ 40,00. Então vale super a pena. É um presente barato, saboroso e que vai impregnado de carinho. Afinal de contas, o espírito de Natal. Tchau. 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 Tchau.